Você já passou pelo seu médico ou oftalmologista? Então traga a sua receita para a Ótica Villa-Lobos, porque aqui você encontra uma grande variedade de marcas com os menores preços do mercado. E nesta semana você vai conferir uma super promoção, são os óculos da Clique, de R$ 350,00 por apenas R$ 199,00. Tem este óculos da Champion, até 10x de R$ 19,90. E aqui, na compra de qualquer óculos de grau, você ganha um par de lentes monofocais antirreflexo com até 4 graus. A Ótica Villa-Lobos fica em frente ao supermercado Vila Real. Aproveite e ligue agora, 39017132.